É verdade E eu não ligo Pra sua ausência Em todos os domingos É verdade O que foi vivido Foi apagado, amortizado e esquecido A verdade é que meu orgulho Quis preencher o vazio deixado O brilho da lua e o sorriso de uma criança São como pontes que rapidamente me levam Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Não é verdade Que eu não ligo Pra sua ausência Em todos os domingos É verdade O que foi vivido Foi apagado, amortizado e esquecido A verdade é que meu orgulho Quis preencher o vazio deixado O brilho da lua e o sorriso de uma criança São como pontes que rapidamente me levam Aonde está você? Aonde está você?